O que você está aqui, velho? Fala, meu querido. Bom demais. Rapaz, como é que você está? E aí? Que história é essa que você tanto tem para me contar, rapaz? Rapaz, passei por um apuro meio avantajado. Você está doido? Vou até pedir uma dose aqui. Traz um campário para nós, meu garçom. Chefinho Sousa Dentro do meu quarto, isolado, solidão, tá do meu lado, coração batindo um peito, acelerar. Não sei se eu te ligo e confesso o que sinto por você, ou espero e eu vou te dizer. Te amo Dentro do meu quarto, isolado, te amo A solidão batindo um peito, acelerar. Te amo Não sei se ligo ou só desfaço. Te amo Te amo O coração despedaçado, te amo Eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você. Te amo A solidão batindo um peito, acelerar. De amor E pra cantar comigo, meu parceiro, Márcio Leal, o cantor, se apaixonado. Alô, Jefferson Sousa, vamos falar de amor? Dentro do meu quarto, isolado, solidão, tá do meu lado, coração batindo um peito, acelerar. Não sei se eu te ligo e confesso o que sinto por você, ou espero e eu vou te dizer. Te amo Dentro do meu quarto, isolado, te amo A solidão batindo um peito, acelerar. Te amo Não sei se eu te ligo ou só desfaço. Te amo Te amo O coração despedaçado, te amo Eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você. Te amo A solidão batindo um peito, acelerar. Te amo Te amo Dentro do meu quarto, isolado, te amo Eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você. Te amo A solidão batindo um peito, acelerar. Te amo Oh, 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 oh Amém.